Tô falando baixinho, porque falaram que eu falo muito alto Aí eu gravo a base da vida, tô começando a falar muito alto Isso irrita as pessoas, então eu resolvi gravar a base da vida baixinho Tu acha mesmo que eu vou conseguir falar baixinho? Gente, eu não consigo falar baixo, eu falo alto Esse é o meu tom de voz Mas eu não consigo falar mais baixo, então eu vou falar com o meu tom de voz mesmo Eu sou escandalosa mesmo, tá? Gente, eu adoro Natal Ontem mesmo eu tava falando, chega a Copa do Mundo, mas eu não chego o Natal Tá aí, ó, chegou o Natal Quero presente Ah, o Natal Aquele clima natalinho, tu passa no camelô, um monte de pisca-pisca Um monte de Papai Noelzinho Sua mãe te chama pra tu ir no Mercadão de Madureira Pra tu ir na 25 de Mar pra comprar os enfeites de Natal Porque o ano passado já tá tudo acabado Pisca-pisca tem 300 nomes, 250, não funciona mais Eu gosto de Natal, Natal é legal Todo mundo se arruma, fica todo mundo bonitinho Tudo igual Big Brother, só pra sentar na sala Pra não fazer nada Pra ficar esperando a meia-noite, pra ficar batendo papo na varanda e acabou Ah, Natal é uma delícia Eu fico esperando aquele chester natalino, com aquela pelinha douradinha Que até no retrasado eu achava que chester era carne de porco Eu vim descobrir ano passado que chester é uma ave Aquela farofinha cheia de bacon Aquela batatonese que só a minha irmã sabe fazer É assim, começam a chegar os parentes Chega uma tia, traz o quê? Pudim Chega outra tia, traz o quê? Salpicão Chega outra tia, traz o quê? Aquele arroz colorido Chega outra tia, traz o quê? Nada Sempre tem alguém da família que só leva a boca E ainda fica roubando rabanada minha E o mais legal de Natal é o quê? Dia 25 Por quê? Porque tem enterro dos ossos Ninguém aguenta mais comer nada Salpicão jazedor De carne do chester só sobrou a bunda O resto é tudo osso Ninguém quer comer nada do enterro dos ossos É, Natal Esse ano eu vou passar meu Natal aqui nos Estados Unidos Mas com certeza se eu estivesse no Brasil Tava empanando rabanada com meu pai Natal é a data o quê? Natal é a data da união Da amizade, do amor Natal é a data da compreensão Natal é a data da união Natal é a data de... Natal é a data de todo mundo se confraternizar Todo mundo é amigo Ninguém lembra mais de nada Que todo mundo fez uma coisa por outra durante o ano Na empresa algumas pessoas tentaram roubar seu carro Tentaram te passar a perna Falou mal de você o ano todo Mas na festa de final de ano da empresa Vem te dar Feliz Natal Vem te dar abraço de amiga Toda solista Pra mim é tudo vaca Tu não me engana não, meu amor E amigo oculto? Amigo secreto Porque no Rio fala amigo oculto São Paulo fala amigo secreto Na toda cidade do Brasil eu não sei Sabe o que eu não entendo? É que tem amigo oculto de todo tipo Tem aquele amigo oculto que ele escolhe o que ele quer ganhar Anota aí Eu quero uma Havaiana de tira rosa com a estampa floral Não sou água, assim? Quero uma estampa floral? Se tu não achar, tu me dá o dinheiro mesmo Eu não entendo Qual é a graça? Qual é a graça de falar o que quer ganhar? É mais fácil tu pegar o dinheiro e ir lá comprar tua Havaiana de tira rosa com a estampa floral não, meu amor? Mas esse tipo de amigo oculto ainda é melhor do que amigo oculto de chocolate, né? Primeiro porque amigo oculto de chocolate, porque é a graça Tu vai comprar um chocolate, tu vai dar um chocolate e vai ganhar o quê? Chocolate Aí tu vai lá todo bonito, todo na ostentação Eu falo, pô, vou comprar um chocolate bom Que é pra receber um chocolate bom Por causa de eu receber um chocolate da Nestlé Um companhia, um cacau show Aí tu vai lá, tu compra uma barra de chocolate da Nestlé E recebe uma caixa de tortuguita Se bem que eu adoro tortuguita Se me der uma caixa de tortuguita, tu vai me fazer feliz Eu adoro Mas o melhor amigo oculto é amigo oculto de família Sempre tem um primo, uma prima que ninguém quer tirar Porque é mentida becha, que é difícil de comprar presente Ah, eu tirei eu mesma, vou ter que tirar de novo Tem sempre um bonito que chega em você e fala E fala aí quem que tirou Só se me falar quem que tirou primeiro Ah, não, fala tu primeiro Tá bom, tá bom, tirei a Eve Agora fala quem que tirou Nossa, mesmo, que eu vou te falar Amigo oculto de família é assim Chega dia 24, 95% das pessoas do amigo oculto já sabem quem tirou o quê Ah, mesmo assim começa a palhaçar Tá, tá bom, vou começar O meu amigo oculto é uma pessoa Ah, tô fazendo uma graça O meu amigo oculto está presente hoje aqui Todo ano é a mesma coisa Acho que na minha família eles combino Gabriel, acho que eu vou dar bebidó pra Evelyn A Evelyn todo ano mesmo, não reclama Vou dar bebidó pra Evelyn Todo ano, se não é bebidó, é calcinha Coloca uma coisa na tua cabeça Tu quer ganhar presente bom? Compra Ah, acabou Mas é isso gente, não leva a sério tudo que eu falei Tá, é brincadeira Quando for dia 24 que você estiver com a sua família Reúne todo mundo, independente da sua religião Faz uma oração, agradece a Deus por todas as bênçãos que teve em 2014 Natal e nascimento de Jesus Agradece a Deus por todas as bênçãos Ele morreu pra nos salvar Pra salvar inclusive a sua tia que rouba a rabarada da mesa Feliz Natal pra vocês, muita saúde, muita paz, muita alegria Muita rabanada, muito cheste Tu gostou do vídeo? Quer me dar um presente de Natal? Então tu clica na mãozinha assim Tem uma mãozinha assim e uma mãozinha assim Você clica na mãozinha assim Que aí eu vou ficar feliz Tu vai me dar um presente de Natal E aí eu vou gravar mais vídeos, mais vídeos Tô de férias aqui gravando vídeo pra vocês Então clica na mãozinha assim, tá? Pra você fazer uma moreninha feliz Se quiser falar comigo, faz o favorzinho de me seguir no Instagram Tá? Evelyn Reg Mas não é pra ficar igual uma múmia lá não, tá? Não comenta, não curte, não faz nada É pra comentar, pra curtir, pra fazer bagunça Pra ver minhas fotos aí, tá bom? E também no Facebook Facebook.com.br É do babado É do babado É do babado Falando nisso eu vou aproveitar pra mandar um beijo Para as 5 pessoas que mais comentam no meu Instagram Um beijo pra Yasmin, linda, gostosa, vaquita Do meu fã clube Evelyn My Life Um beijo pra todos os meus fã clube Tá? Não é pra ficar com o filme não Olha a briga, hein? Vanessa Cristina do blog Vanessa Oli Eu não sei se fala Oli ou Oli Um beijo pra Isabela Pacheco do blog Beleza Amiga Ela também lá comenta todos os dias Um beijo pra Bruna Koukevix Que também comenta minhas fontes todos os dias e curte E um beijo também pro recalco Quer saber quando eu posto vídeo? Se inscreve aqui no canal Tem um botãozinho vermelhinho E inscrever-se Mas se tu tiver com preguiça de procurar o botão Eu vou deixar um botão aqui, ó Deste tamanho aqui Que é pra você clicar em se inscrever no canal Pode clicar que eu tô esperando Aqui, ó Inscrever-se no canal da Evelyn Inscreveu? Um beijo, fique com Deus e Feliz Natal! Oh 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 Música 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 Música